Mas o adversário não chutou uma bola no gol nesse primeiro tempo, a gente desperdiçou algumas bolas que eu acho que poderíamos ter criado um pouquinho melhor, talvez se referisse aí uma cobrança do Ranieri porque ele tentou chutar uma bola no gol, eu acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá né, estamos no Corinthians, e uma outra saída de bola que era relativamente fácil, era só tocar no lado e a gente foi dribrando lá. Cara, meu lado da história é que foi uma cobrança normal, pra mim, a gente tá no futebol, tem que ser cobrado realmente, o chute que ele me cobrou realmente foi um lixo, foi um merda, perdão da palavra, eu acho que o momento no qual ele falou pra imprensa é algo que poderia ter um pouco mais de cuidado, mas também não me afetou em nada, pra mim foi tranquilo, eu tenho uma cabeça muito boa, minha relação com o Mano não mudou nada, lógico, a gente quando trata com imprensa, trata com futebol, a gente tem que ter um pouco de cuidado com as palavras, mas pra mim foi indiferente, é uma cobrança normal, ele tinha que cobrar realmente porque o chute não foi bom, e dentro de campo mesmo ele me cobrou, eu dei legal pra ele, falei, não, tranquilo pessoal, não farei mais, porque realmente foi um lance que tinha que ter cobrança, mas aí o fato dele ter falado na entrevista é que causou toda a polêmica, mas pra mim é indiferente e dentro do grupo ali ele não criou polêmica nenhuma. Não é possível você chegar pro Ranieri e dizer que o Ranieri não pode chutar uma bola, pô, você tá louco, como que nenhum treinador falou pra mim, ó, você não pode bater esse canteio, você não pode, que não pode, treinador não chuta a bola, não fala, então, desculpa, e quando você vê que essa conversa mole em Cuiabá, ninguém vai falar em Cuiabá, você chutou em Cuiabá, isso não é verdade, quem deu meio chutinho, coisa que você não deu, né, nem meio chutinho, não é em Cuiabá, você quis dizer mesmo que lá, você chuta lá no Cuiabá, que é tipo pequeno, não no Corinthians, é isso que você quis dizer, fala a verdade, pô, assume o que fala, irmão. É uma equipa que pouco ou nada fez pra conquistar os três pontos, uma equipa que apostou muito em colocar os jogadores mais experientes pra, nestes momentos, responderem, eles foram, são campeoníssimos, portanto, jogadores de grande qualidade, só quem anda a dormir no futebol é que pensa que o Corinthians vai cair, mas é assim, acho que o Corinthians, pela instituição que é, não necessitava disto, portanto, uma arbitragem inteligente, e quando da outra vez o Derek me falou e me perguntou para aquela quase coisa desportiva, a cera, pior que isto é impossível, enquanto os árbitros, enquanto os árbitros não tiverem coragem, porque ele não tem coragem, ele não tem coragem, portanto, e há uma coisa que eu também, que estou aqui a tentar-me controlar, mas em nenhum momento eu vou-me desculpar que foi no árbitro, mas o árbitro tem influência direta no resultado, portanto, e nessa perspetiva, toda a gente sabe, e o Cássio é um grande goleiro, ou um campeão, campeonzão, mas quando é que vão tomar alguma atitude, portanto, toda a gente sabe o que é que o Cássio faz a partir do momento que está a ganhar, ou tomam alguma atitude, porque vai-me dar um amarelo para depois acabar o jogo, o que é, para me encantar, para tocar violino, não vamos brincar ao futebol, porque deste lado também há uma instituição que merece respeito de todos. Eu vivo a realidade, eu não sonho, eu vivo o que tem no momento, e o momento é essa equipe, nós temos que nos fazer o melhor possível com essa equipe, da gente a gente ficar projetando que vai chegar esse ou aquele, espero que, e tenho certeza que logo, logo, o Garro vai estar à disposição, e o Gustavo também vai estar 100% ali para ajudar a gente, é esse time, cara, não adianta a gente ficar pensando, a gente, acho que, primeiro de tudo, nós temos que andar pelo mesmo caminho, é difícil você falar sobre o presidente, eu não sei como o presidente pegou a situação do clube também, e aí não cabe a mim falar sobre isso, que não é minha área, então... Torcida cobrando com direito, torcida xingando com direito, mas nós temos que levantar e seguir em frente, tentar melhorar, ver o que a gente pode melhorar, ver o que pode evoluir, não é o começo do ano que a gente imaginava, mas nós temos que, agora sim, mais que nunca, mostrar que somos jogadores de Corinthians, desculpa para o torcedor e pelos resultados, mas pedir que ele continue nos apoiando, não é fácil, não está sendo fácil, eu entendo para eles, para nós não está sendo fácil também, é ruim quando você começa o ano com os resultados negativos, mas nós temos que seguir em frente, temos que trabalhar, é duro perder um clássico em casa, e é continuar trabalhando, evoluindo e vamos trabalhar, tentar cometer o menor número de erros possível, que eu acho que isso que está nos fazendo perder as partidas, ou tomar muitas vezes o gol, então, é continuar trabalhando e se fortalecer, e em busca da vitória do domingo para ajudar uma resposta. Precisa de jogador, a gente precisa contratar, precisa trazer, a gente tem que ser honesto também, não cabe a mim quem contrata, quem vem, quem chega, mas nós precisamos reforçar, né? O volante não pode se entrar de zagueiro aí hoje, acho que nós precisamos trazer jogadores, nós precisamos melhorar, a gente tem que ser honesto. O volante foi a melhor coisa que o Augusto e o Rubão fez, o Mano nunca teve do Corinthians, nunca se preocupou com o Corinthians, nunca escalou o time da forma que tinha que escalar, sempre substituiu o mal, mal ano passado e mal agora no Campeonato Paulista, aí vem com a conversa que em 2014 reformulou, não adianta nada disso, foi muito bem mandado embora, certo? Isso para mim. Eu acho que ele foi muito mal quando ele cita uma cidade ou um clube para tentar justificar alguma coisa que o cara fez ou pressionar o cara, pô, você pensa onde, você está em Cuiabá ou no Cuiabá, isso é ridículo, isso é uma ofensa, tanto para a cidade como para o time do Cuiabá, quer dizer, o que ele quis dizer é o seguinte, você fez isso tão errado porque você pensa, você pensa que está no Cuiabá, aqui no Corinthians você não pode fazer isso, isso é péssimo da parte dele. Foi péssimo.